Atenção! Esta hipnose foi produzida para programar a sua mente para agir em direção à riqueza. Com toda certeza, você está apenas a alguns milímetros do sucesso e daquele tanto de dinheiro que você merece e deseja na sua vida. Porém, por falta de motivação e por falta de ação, você perde toda essa riqueza que Deus, Jesus e todo o universo reservou para você como um direito inato seu. Lembre-se, você nasceu rico, você nasceu rica. Agarre todos esses milhões que Deus tem programado para você agora. Se você quiser aceitar o sinal de Jesus, o sinal de Deus, o sinal do universo para ganhar o seu dinheiro na loteria, utilizando as técnicas imediatas da lei da atração, junto com o conhecimento físico aqui na Terra, o link está aqui na descrição deste vídeo. Um forte abraço e um belíssimo e harmonioso vídeo para você. Tchau, tchau! Faça acontecer agora. 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 Toda a riqueza do mundo. Toda riqueza do mundo são suas agora. Toda riqueza do mundo são suas agora. Aceite a 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 riqueza do mundo são seus agora. Aceite a riqueza do mundo é sua agora. e faça acontecer agora, agora, toda a riqueza do mundo agora, exatamente agora, instantaneamente agora, você merece apenas o melhor e o melhor é ser rico, o melhor é ser rica, você merece apenas o melhor e o melhor é ser rico, o melhor é ser rica, você merece apenas, unicamente e exclusivamente o melhor e o melhor é ser rico, o melhor é ser rica. Faça a sua parte, pois Deus e todo o universo fará a dele. Faça a sua parte, pois Deus e todo o universo fará a dele. Faça a sua parte, pois Deus e todo o universo e toda a lei da atração fará a dele. Mete a cara agora e faça acontecer, faça o que for preciso, mas faça agora. Mete a cara e faça acontecer, faça o que for preciso, mas faça agora. Tome o poder da ação agora. Haja. 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 Imediatamente agora. Riqueza. Tome o poder da ação agora. Muita confiança, muito amor. Mete a cara e faça acontecer agora. Você pode, você consegue, você merece. Isso pessoal, pode ir abrindo os olhos, voltando à realidade novamente. Lembre-se de fazer esse exercício, ouvir essa hipnose várias vezes ao dia. Coloque um foninho enquanto você trabalha na sua casa ou no seu trabalho, se for permitido. Entendeu? Enquanto você faz o almoço, enquanto você faz ali a limpeza da sua casa, enquanto você está mexendo no computador, está assistindo televisão, deixa o foninho de um lado ali do ouvido, não precisa prestar 100% da atenção. O seu subconsciente, ele absorve tudo, tá bom? O que você precisa é apenas ouvir cada vez mais e mais e mais estas sugestões que vão te dar uma vontade inevitável. Uma vontade muito forte de agir, de tomar uma ação para você caminhar cada vez mais rápido em direção à riqueza que todo o universo que Deus já programou e já reservou para você, tá bom? E se você quiser agora aprender técnicas imediatas para literalmente arrancar dinheiro das loterias aqui no Brasil, arrancar dinheiro da Lotofácil, da Mega Sena, da Aquina, da Dupla Sena, tome uma atitude agora. Aproveite a promoção deste curso incrível, deste curso sensacional e comece a investir no seu autoconhecimento. Não adianta só ter fé, não adianta só ficar ouvindo os áudios de hipnose, de reprogramação mental. Você precisa agir, tome uma ação agora e transforme a sua vida e de toda a sua família, tá bom? Aprenda técnicas imediatas agora. Você já tem uma mente blindada, uma mente programada e ainda somando com o conhecimento terreno aqui da Terra, com as técnicas imediatas para ganhar hoje na loteria jogando muito pouco. As suas chances triplicam, porque você tem todo o conhecimento do Neville Goldard, do poder da imaginação, todo o poder e o potencial divino e ainda somando com o conhecimento aqui da Terra. O link está aqui na descrição deste vídeo. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!